Fala Galena, Cine de Craftinária, e dessa vez tô tratando pra vocês mais um vídeo, dessa vez a gente vai curtir nesse mundo E eu, tu lembra aquele último vídeo que eu fiz na textura do Mario que era livre pra todos os públicos? Então, eu e ele, tem aquele cara lá, aquele skin do cachorro, com o Goku, então, o gato, sei lá o que ele era A gente virou amigo, a gente conversou pelo server lá, a gente virou amigo, e eu tô aqui com ele gravando um vídeo Vai cara É, ele não tem áudio, então beleza, então vamos lá E eu tô usando uma skin diferente porque, eu quis, só pra mudar minha skin Mas na próxima eu vou tá usando outro skin mesmo, tá Só quis pra mudar minha skin só, tá isso, beleza Então, cadê? Ele subiu lá em cima, então beleza, vamos lá Vamos lá com ele Só preciso pensar com o meu subquincinho Vai ser PVP, eu vou bater em ele Ele tá se escondendo, beleza Achei ele, achei ele Achei ele Ele tá ali, ele tá ali Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, galera? Sumiu Cadê ele, sumiu Ele tá abrindo o baú Cadê ele? O que ele tá fazendo? Eu não sabia dessa sala Você não conhecia essa sala, eu não conhecia Tem um baú aqui Tem um papel, beleza Eita Tem um papel aqui Ih, esse papel é disso Guardião Será que... Uh, é uma dura Arc flecha Ah, não quero usar Não quero, não quero, não quero Usar armadura, mas que é muito legal para usar armadura O que foi? Um espada Ah, morre Morre Mordei Ai, meu Deus do céu Morre, 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 morre Morre Droga Beleza, vamos ver se eu consigo minha espada de volta Aqui tem uma espada Pera e volta Aqui tem uma espada Tem Uma de ferro Não é isso? Matei Matei ele, galera Matei ele Tô matando ele, galera Tô matando aqui o cara Mata, mata Matei Agora vamos fugir daqui, galera Ele tá por trás da gente Ele tá aqui por trás da gente Corre, corre, galera Corre Corre, galera Vamos lá, corre Tô falando baixo Corre, 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 corre Ele chega aqui por trás A gente faz Não sei o que a gente faz É parkour Ai, droga Errei, errei, errei Faz parkour, faz parkour Errei Eles vão se fazer Vão pelo caminho normal Vai Caminho normal Vai, vai Pô, eu sou muito no parkour Eu não sei no parkour O carinha pode correr Não sei o que a gente faz Não sei lá Droga Play Agora foi demais Play Ele tá lá, galera Ele tá lá Errei Droga Desconde 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 Galera Desconde Ele tá aqui Pera aqui, pera aqui, pera aqui Ele tem que sair daqui Ai, morri Troca Volta tudo, volta tudo Pegue isso Agora pegue o machado, vai, 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 cadê ele? Cadê ele, agora pegue o machado, vem cá Seu cretino Vem cá, seu cretino Ah, ele está ali Ele está ali, ele está nesse carro Vamos esconder aqui nesse carro Tem uma alavanca por aqui, não, não tem Olha, tem uma porta que não leva nada aqui Ai, morri Como que foi isso, velho? O que é isso, cara? Tem uma divisão flecha Tem uma divisão flecha, cara Nossa, que ele está lá em cima, não sei Vamos ver Cadê ele? Ele está ali, corre Tem um quarto aqui, beleza Vai, meu objetivo é sair desse lugar Meu objetivo é sair desse lugar Fazendo parkour Errei Estou claro que vai fazendo parkour Fazendo parkour Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai, não, 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 não Como que? Ele está ali, não, não, não Cadê ele? Cai, cai, cai desse buraco Cai, cai desse buraco Como assim? Só parece o cara correndo ali Eu morri Mas bom, galera, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Me passa um vídeo e vou tacar minha skin Espero que vocês tenham gostado Deixa eu falar que se você gostou Falou Tchau Tchau Tchau